Bi, peguei um enxadão Aqui a vida real é assim, né? Briga, tá vendo? Boa tarde, povo. Vocês estão bons? Vocês estão bons, estão bons também Sejam muito bem-vindos ao canal da família Piluá É bom quando você está vivendo como você deveria Hey, hey, às vezes a struggle strife Fados, sons, brothers, wives Mas nós estamos fazendo nosso caminho E, sim, nós vamos ficar Right aqui O Alasca, o Alas fronteiro O Alasca, o Alasca, o Alasca Olha, olha aqui, olha Estou levando enxada aqui atrás de mim Ai, meu Deus do céu Ela falou assim Eu vou carpir, não, está sol quente Eu vou plantar não sei o que, não, está sol quente Eu falei, arruma alguma coisa para fazer Então vai levar as ramas de mandioca para cortar Não, se eu não faço nada, ele acha ruim Se eu quero fazer, ele não deixa? Lógico Tem que ser Aí uma pessoa escreveu lá Nossa, você é muito machista Você não pode falar essas coisas da Michelle Só Deus sabe que eu passo Galera, é o seguinte, galera É o seguinte Nós ficamos alguns dias sem gravar Porque a gente estava finalizando algumas coisas aqui Oi, Luna, sai daí Aqui no camping E praticamente a gente finalizou Toda a parte aqui, ó Onde vai ser a área comum, né? Cozinha comunitária Colocamos o vidro dos adesivos Nossos parceiros A bandeira do nosso país Fizemos algumas decorações aqui A cachaça aqui não pode faltar, né? A cachaçinha aqui, ó Já abasteci Mas isso aqui estava mais cheio Ontem Você está tomando, né? Você acha? Hã? Ó, isso aqui estava aqui, ó Estavam igualzinhas as duas ontem, ó Já deram uma talagada aqui, já Olha aí Eu sei, então Eu nada Eu não bebo Aí, ó Falta agora Acabar de instalar a pia Acabar de colocar a chaminé aqui na churrasqueira E também terminar a ponto de água Que eu não consegui terminar Porque eu comprei uns cotovelos errados E eu vou ter que ir lá na cidade trocar Chegou macadâmia também pra esparramar aqui no pátio Macadâmia é uma fruta Macadâmia é pedra Mas é uma fruta também Não, não é não É uma castanha É outro nome aqui lá É uma castanha Então é isso aí, ó Então nós vamos mostrar pra vocês o que nós vamos fazer hoje Eu vou terminar essa parte hidráulica aqui A Mi vai cortar as ramas de mandioca Ai, ai É isso aí Olha aqui também, ó Fiz um armáriozinho aqui, ó Simplesinho, ó Mas ficou bem feitinho Falta só fazer mais umas prateleiras Olha a portinha Olha que legal que ficou Uma portinha aqui Tenho que instalar esse bebedouro de água também Meu Deus, fizemos coisa, hein Organizamos aqui atrás Parece que tá bagunçado Mas tá organizado Algumas madeiras aqui Tudo organizadinho A Luna tomando aquela aguinha na Na caneca O que foi? Olha lá, vai ela me provar Pera Macadâmia Aí Pera de tira Aqui, ó Vem ver Macadâmia é pedra, Mi Aí é a castanha Também, ó Macadâmia Macadâmia é a castanha Macadâmia é a pedra Macadâmia Vamos trabalhar Vamos trabalhar, gente Vamos trabalhar Bora lá Vamos ver o que vai dar esse vídeo hoje Que a gente sabe como começa Mas não sabe como termina Beleza? Macadâmia é a pedra, Mi Música Ouviu É a pedra, mi Se inscreva no canal 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 E vamos para cima E vamos terminar Porque o camping não é fácil construir Bora lá E vamos lá E vamos lá Olha aí E vamos lá 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 Um esquema E vamos lá E vamos lá E vamos lá Só que elas E vamos lá E vamos lá E vamos lá E vamos lá E vamos lá